A CIDADE NO BRASIL 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 dos nossos mestres, tratadores tradicionais. Portanto, aquilo que nós vamos procurar são plantas, mas são plantas, é uma informação altamente especializada. São aquelas plantas que os homens são usados, que eles sabem como utilizar para tratar as doenças da região. Para isso, muito tivemos que nós andar nas duas ilhas, que nós percorremos praticamente tudo aquilo que podemos percorrer, em termos de picos, cerca de 200 expedições, 150, isto é oficiais, porque eu faço sempre muitas expedições não oficiais, e cerca de 50 expedições na Ilha do Príncipe. Disto tudo resultaram milhares de exemplares, que eram vários escolhidos, que no fim deram 350 identificações científicas, de espécies com utilidade na medicina tradicional. Relembro que a flora total das ilhas, por enquanto, são cerca de 1.100 espécies. Destas, vejam só a porcentagem enorme, são 350 que são utilizadas na medicina tradicional. Todas elas estão identificadas, catodugadas e registradas em herbário. O que é que fizemos mais ao longo destes anos? Conseguimos a confiança, obviamente, que isto não são coisas que se passam em expedições de um mês, é impossível trabalhar com atrapalhos internacionais devido a um mês. Nós temos que estar a viver cá há anos. Com isso eu estou cá hábito, talvez. O que é que se faz? Troca de informações. Nós damos as informações sobre as plantas, e nós damos também informações sobre as plantas. Penso que isto é muito importante. Então, registramos mais de 2.000 receitas complexas, algumas delas, com todas as informações etnomédicas sobre as plantas medicinais, sobre estas plantas medicinais. Fizemos também uma série de estudos científicos, académicos, digamos, de atividade antimicrobiana, de atividade antinalárquica, e, presentemente, estamos a fazer estudos de atividade anti-inflamatória para doenças neurodegenerativas, como na Universidade Americana, neste momento. E, durante este período todo, começámos também a olhar por outras coisas. É lógico que nós, como cientistas, o que queríamos inicialmente, a minha ideia era descobrir alguma coisa, era ter um novo medicamento, aqui descobrimos coisas interessantes. Mas, começámos a ver outros aspectos disto. Ao fim de tantos anos raro, tanto contato, começámos a ver que há regras de colheita e que os mais velhos até respeitavam e protegiam a natureza com suas regras antigas. Eles apenas colheriam a parte da planta que necessitavam. E tinham respeito pela árvore, pediam autorização à árvore e deixavam-lhe uma forma de pagamento simbólica também. depois do colher. As pessoas mais velhas têm verdadeiras farmácias vivas à roda da sua casa. Plantam-nas plantas, minhas raras. Quando sabem que uma planta é difícil de encontrar, levam-na com eles e plantam. É uma forma de evitar eliminar espécies, eventualmente. E os mais novos? O que é que eu vi ao longo destes 20 anos? Vi uma evolução muito negativa. que eu vi ao longo destes 20 anos? O que é que eu vi ao longo destes 20 anos? O que é que eu vi ao longo destes 20 anos? É óbvio, não vamos generalizar, mas muitos deles, não vão eles ao mato, mandam vendedores, são os chamados vendedores de plantas e eles escolhem indeterminadamente. Vejam aquela quantidade de casca que está retirada. Às vezes eu encontro plantas, árvores, que estão completamente descascadas a toda a volta. Isso impossibilita ou demora muito mais tempo para regenerar uma árvore. Tem também existido, como todos vocês já puderam observar, à desmatação, à uma parte das grandes árvores que são também príncipe. E com elas morrem partes da floresta e tem sabe, espécies ainda não descobertas, ou daquelas mais raras. Cada vez mais se nota que há um desequilíbrio neste ecossistema. Não se esqueçam que isto é uma ilha. São duas ilhas. São pequenas. Qualquer coisa que nós façamos hoje vai ter uma repercussão no futuro. Isto é o primeiro alerta que eu quero deixar. Pegando numa coisinha muito interessante que o Bob Cruz falou, as endémicas. Por incrível que pareça, isto é, são ilhas desabitadas, mas há uma porcentagem, que pelo menos 10% daquelas 350 espécies são endémicas. Portanto, os homens, quando vieram para cá, adaptaram-se às espécies que existiam e começaram a usá-las com os conhecimentos que traziam da África. E cá estamos nós, eventualmente, a ligar as ilhas ao continente e ao resto do mundo. E também há uma coisa muito importante, as espécies endémicas são aquelas que podem, eventualmente, colocar sempre entre isso que não há para. Fazer com que haja um novo olhar, um interessado. A begónia de São Tomé, a begónia gigante, é medicinal, é usada medicinalmente, para preparar os partos das mulheres, para evitar abortos, enfim, há muitas outras situações que não é esse o nosso tema agora. Isso leva, ao meu, à minha segunda paixão, que é a medicina tradicional. Estão nos plantas. Agora, à medicina tradicional, o que é que se passa em São Tomé e Príncipe? Infraestruturas do sistema ocidental fracas, poucos meios técnicos, poucos meios humanos, medicamentos caríssimos, levam a que as pessoas continuem a usar e a confiar na medicina tradicional. Portanto, as plantas são seguras, existem, são facilmente acessíveis, e, portanto, e os medicamentos, e são preparados por, por, celijões, que as sabem utilizar, com a mistria. Tendo ali, só quero fazer esta pequena referência, o doutor Zardinha dos Santos, que foi um, que é um farmacêutico, que já está reformado, que fez a ponta de ligação, uma ponta importantíssima entre o Ministério da Saúde e os estudos com a medicina tradicional e nos fez a apresentação aos primeiros, nos primeiros contactos em que viemos para aqui. Os terapeutas tradicionais antigos, os mais velhos da ilha, são pessoas extremamente, são autênticas bibliotecas humanas de conhecimento. E o que é que eu tenho vindo a ver também ao longo destes 20 anos? Que elas estão a perder a sua posição na sociedade. Embora continuem a ser respeitados aqueles que ainda existem, há uma degradação temporal daquilo que é a medicina tradicional nas duas ilhas. Porquê? Os medicamentos tradicionais, há muita cultura, há uma mistura muito grande de cultura africana com cultura ocidental, como vocês sabem, em São Paulo e Príncipe, e os mais novos tendem a considerar os medicamentos tradicionais ultrapassados, e, portanto, não querem aprender com os mais velhos. Isto é perigosíssimo para a perda desta cultura. Temos nestes estas cinco primeiras caras que aqui estão, São Gengi, São Xilina, Sr. Chino, Sã Divina, Sr. Zé, todos eles, infelizmente, já faleceram. Nenhum deles tem um filho sequer que tenha aprendido com eles. Nenhum deles. Eu posso dizer que cerca de metade dos trajetores tradicionais com quem eu tenho trabalhado não tem descendência interessada e tem que passar a sua enorme sabedoria. Isto é o segundo alerta. Portanto, nós neste momento temos um problema com o desaparecimento de espécies na floresta, se calhar um problema ainda mais grave com o desaparecimento da cultura da medicina tradicional. O que é que eu posso fazer? Como posso ajudar? O que é que eu, como cientista, na minha área de plantas medicinais, posso fazer? Mas eu acho que posso fazer alguma coisa que marque a diferença. Eu, como cientista, tenho acesso a informação. É um privilégio nosso que facilmente conseguimos aceder à informação. E, como pessoa, e como ser humano, e como pessoa extrovertida, eu gosto de me comunicar. Então, vou juntar estas duas ferramentas e vou mutir e vou ativar. E foi isso que pretendi fazer. Saí um bocadinho, embora com, sempre ligação ao meio académico, mas saí um bocadinho da minha zona de conforto. Vou-vos falar rapidamente em dois projetos que me são muito queridos. Um é o projeto Pagué, em que eu trago grupos de alunos dos meus finalistas de farmácia para São Tomé e Príncipe e fazemos a parte científica. Portanto, já o houve em 2002, em 2005 e em 2010, fazemos a parte científica de expedições e, obrigatoriamente, o projeto chama-se Pagué. Portanto, vamos obrigatoriamente, embora façamos em São Tomé, vamos obrigatoriamente ao distrito Pagué, que é na ilha do Príncipe, e vamos a um pico onde ninguém tenha feito uma expedição hetero-farmacológica. E temos ido ao Pico Mesa, temos ido ao Pico do Príncipe, aos Picos Mencorne, ao Pico Papagai, que é mais conhecido, e a outros, a outros também. Isto, eu vi o ano passado, fui poder a não ter visto na altura da expedição, isto é o mesmo Rio Bansú, numa das minhas informais expedições, vi na Força do Rio Bansú esta tabuleta, atenção, não atravessarem gases cheias, pois nós não tínhamos visto a tabuleta, porque estávamos lá muito mais para cima, ao pé do Pico. O que é que fazemos sempre, além desta parte científica? Fazemos workshops, e estes workshops são um bocadinho diferentes do habitual, porque juntamos nestes workshops, estamos uma semana a trabalhar com trapéutas tradicionais misturados com médicos e enfermeiros, misturados com cientistas. Juntamos todos, não só numa sala, como também nas florestas por onde vamos sair, com toda a gente e aprendemos juntos. Vemos temas que tenham a ver com a conservação da biodiversidade, com as boas práticas de fabrico dos trapéutas tradicionais, dos preparados tradicionais, enfim, com muita coisa que possa preocupar estes três grupos de gente que se junta para partilhar ideias. Aqui, não há dúvida que a nossa ferramenta é a informação. Vocês não imaginam como é gratificante para nós conseguirmos ver que os trapéutas tradicionais apreciam mais do que qualquer outro tipo de pagamento, apreciam que nós lhes demos informação. Para eles é extremamente importante entre duas plantas que eles utilizam como laxantes, nós dizermos esta e estas são mais tóxicas. Para eles é importante que eles assim direcionam, não as usam em crianças, por exemplo, ou escolhem outra espécie. Portanto, isto é informação, a nossa troca de informação é algo que os motiva imenso. fizemos também, começámos aqui no projeto Pagué, olhar também para a população mais jovem. como é que fazemos chegar esta nossa informação à população mais jovem. Fizemos alguns uma série de atividades de jogos, de correspondências, de teatros, de distribuição de pequenas brochuras sobre as plantas medicinais que as próprias crianças podiam usar quando caem, se cortam, se magoam, a afiaponto, quando têm dor de barriga, coisas que não são tópicas são seguras. Começámos a passar esta informação às crianças também. E depois, finalmente, publicámos um livro. Mas este livro tem uma particularidade, junta a informação científica à informação tradicional. Sobre cada uma da que são 50 plantas medicinais que são como em 15 elas estão descritas. E têm todas as receitas de zona 10 e depois têm tudo aquilo que os cientistas já sabem sobre estas plantas e algumas recomendações. Por isso mesmo, desculpem lá, isto mantém para a frente, não sei qual, só quero dizer que este projeto, com a venda deste livro, foi decidido e com já conseguido lá chegar, foi decidido unanimemente que todas as pessoas participantes seriam as autoras do livro. Normalmente, quando se publicam os livros, são os nomes dos cientistas que ficam unicamente e simplesmente. e nós decidimos que não, seriam os nomes de toda a gente que tinha participado, portanto, o que incluía, obviamente, os terapeutas tradicionais. Portanto, aqui, Sumpontes, Sunogino e Sumpontes, são dois terapeutas de São Tomé e um terapeuta de Príncipe. Aqui estão os meus alunos e os dois cientistas que participaram na faculdade. O que é que resolvemos fazer isto? É uma ação de autógrafos com o Sumpontes, os cientistas dos terapeutas tradicionais. Decidimos que todo o dinheiro arrecadado com o vento dos livros seria integralmente utilizado na ajuda da melhoria da vida destes terapeutas tradicionais. Assim, reconstruímos casas, clínicas, um deles pediu, imaginem, um colchão, porque nunca tinha dormido no colchão. Quadros muito simples, muito básicos e nós sentimos sinceramente muito orgulhosos de poder dizer que o livro foi um sucesso, provavelmente a ideia foi, está escutada e fez com que os terapeutas tradicionais olhassem para nós agora com um olhar diferente, porque neste momento mesmo os mais novos conseguiram ver que nós reconhecíamos digamos a santeria deles era realmente reconhecida. Eu vou avançar muito rapidamente porque já vi que passei o tempo. Isto é um livro que está a ser finalizado, o segundo livro, que já tem muito mais plantas e vou só muito rapidamente falar-vos do segundo projeto que neste momento tem artistas. o Ismael falava de manhã se os artistas não se podiam juntar ou outros grupos podem juntar, se os cientistas também querem trabalhar como artistas. O projeto só é curto é um projeto que tem quatro jovens criativos e tem a minha consultoria em perdo de etnofarmacologia e fazemos contam-se as crianças durante uma semana trabalhamos em três localidades distintas já foi feito no ano passado em São Tomé e vai ser feito no período deste ano. Contam-se histórias da medicina tradicional pela voz dos tratamentos dessas localidades. Saem-se para as florestas com as crianças e partilham-se experiências sobre planos medicinais com estas crianças. E depois os criativos fazem passam e ensinam a fazer técnicas de animação. Saiam daqui saiu daqui o ano passado sete filmes de animação sete pequenos filmes se quiserem vê-los na internet este é o site onde está podem colocar sóia puta o que quer dizer história puta. Os filmes são muito interessantes e as quais é apenas serem vistos já foram passados na televisão também. Eu só tenho para finalizar isto quero crer que depois destas parcerias tão diferentes e fora da minha área de conforto habitual de cientista podemos fazer coisas especialmente desenvolvermos as crianças que são seres curiosos que são seres que têm árvores de aprender podemos fazer coisas para o benefício quer das florestas quer da cultura da medicina tradicional. e fazer a diferença para terminar tal como eu também não acho quero só convidar um terapeuta tradicional é o subbonto uma das pessoas que está ali tem 84 anos e é uma das bibliotecas vivas é que o que faz de ser mais e vai partilhar connosco a sua preocupação sobre o estado na medicina tradicional só que nem por isso eu gostaria que vocês o ouvissem porque é muito interessante ver como o mais velho tem esta percepção e está preocupado também meu senhor estou muito preocupado na minha vida sobre o caso de cultura medicina internacional o que é o tempo que eu tive mais que o garoto eu praticava era mais muito velho e estava como cada que eu já tornei um homem do dia ali do coxê do coxê mas a que está nenhuma na razão a todos e o péss todo o mundo para a equipe para a frente mesmo de dividir o masculino para a jovem que estudiam que a fita nem nem cofado nem o senhor por isso que eles têm que ajudar a alguns que sabem que têm ajudado para decidir que eles precisam passar os tributos da direção senhora. Enquanto os que não administram, na aula de construção, não foi a construção, pode olhar só um pouco de tudo. Deixe-me aqui. Obrigada. É a visão de um homem que quer ensinar. Acha quem quer aprender. Eu só termino aqui lançando este desafio e desejo que haja boas parcerias futuras para poder nos levar a bom depor pela piscina tradicional. Muito obrigada. 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 Obrigada.